Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Nessa terça-feira, alunos do Grêmio Esportivo Juvenil realizaram pedágio em diversos pontos da cidade visando angariar fundos para a entidade poder participar da 11ª Copa Cidade Verde que ocorre de 16 a 23 de janeiro em Três Coroas na Serra Gaúcha. Essa será a terceira participação do clube na Copa que é considerada a maior competição de categorias de base do país. Os pedágios realizados principalmente na área central da cidade são velhos conhecidos dos motoristas e divide opiniões. Muito obrigado, tenha um bom dia. O que o senhor acha dos penaltis? Acha correto? Ah, vocês são um gurizada? Tem que se virar do jeito que pode. Olha, depende das circunstâncias e o objetivo, eu concordo, para mim sem problema nenhum. É voluntário, né? Então é uma maneira honesta de arrumar dinheiro, né? Eu acho válido, que é uma maneira mais rápida de conseguir ajuda, né? Legal, não sei se é, né? Eles aprovam, né? O povo que manda aprova, mas não está ajudando na pista a opedagem, né? Tem os buracos, a mesma coisa. Eu acho correto. Para esse fim aí dos guris, eu acho correto. Correto, acho legal. E esse que seja por uma boa causa, acho legal. Bah, que fome! É uma mesma noite? Está indo aí. E aí